Tô vivo agora na live e olha só isso, fui abrir o baú grátis da nova heroína e ganhei, cara! Meu amigo, acabei ganhando a nova heroína no baú. Eu fiquei muito feliz que eu não esperava não, véi. A missão bem simples de jogar, tipo, duas partidas ranqueadas, joguei o baúzinho, fui abrir aqui, porque eu já tinha ganhado a carta da área de teste, mas aí fui abrir de novo, será que vem? Eu falei, não, não vem não. E veio, cara! Foi na terceira. Ah, não, cara, agora na moral, vamos jogar um aqui logo pra testar ela, meu parceiro. Já vamos testar ela agora, simbora. Tá aí, molecada, já encontramos partida. Pra garantir que eu vou conseguir jogar com ela, coloquei no modo de batalha mortal. Então vamos lá, não precisa nem desespero. O veterano tá comigo em Du, ele vai com o Von Hein, não é isso? Ela invoca dentes de sabre, espíritos dentes de sabre. Ela é um tanque. Lá de esquerda, lá de esquerda, lá de esquerda. Vem embora, papai. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Não deu pra ajudar muito não ali, mas beleza. Tá tranquilo lá o som. Desistiram de mim. Bora, bora só farmar aqui. Bora só farmar aqui que a gente recupera. É, o pó quebrado. Eita! Acho que a galera tá lá no meio, velho. Vamos lá. Atrás, atrás. Isso, boa, boa. Vou segurar, bate nele. Eita, que você ficou imóvel também. O chato foi que você tomou o stun na hora que eu parei o cara, velho. Se fosse os dois, dava bom. A voz dele tá baixa mesmo, não. É que ele tá falando baixa mesmo, veterano, hoje. Vou focar ela. Vou aumentar aqui um pouquinho a voz dele. Pronto, aumentei, mas foi pouca coisa. Tá quase 200%. Se botar 200%. Tô indo, tô indo aí, tô indo aí. Pera aí. Vou honrar e... E a mulherzinha aí, a Mago, esqueci o nome já. Tô usando e esqueci o nome. Vamos lá no meio da bagaceira, ver se a gente rouba umas kills. Ih, roubei. Roubei duas, viu? Boa. Pega o life deles, isso. Aqui, fica no mato, fica no mato, fica no mato, isso. Pronto, boa. Isso, isso. Corre, demônio. Deixa eu recuar agora. Tá tranquilo, tá tranquilo. Pronto. Vai nele agora. Tô aqui, eu tô aqui. Tô aqui já na cola. Pior que eu tô sem skills. Você vai com pouco. Isso, agora vai pra cima. Você lascou, Coringa. Tá morto. Ah! Vamos amar outra cocó aqui. Vou parar ele, para ele, para ele. Bata aqui, bata aqui, bata aqui, pelo amor de Deus. Vamos ver, vamos ver. Não, mas não era pra você atacar lá, velho. Os dois juntos. Não, mas o Coringa tinha me acertado, então. Eu mato ele, ele me matava. Ah, que deu ruim. Eu parei o cara aqui, mas não tinha quem bater, tá ligado? Mas eu falei assim. Tá? Pegar o life. Bora, bora. Pô, nós estamos em quarto, velho. Vamos mudar isso aí, vamos mudar isso aí. Vai me agarrar. Agarro morrendo. Que parada, né, velho? Tá bom. Agarrei. Bate nesse filho de rapariga. Ih, você tá morrendo. Não, corre, corre, corre daí, corre daí. Você é louco, velho? Você se matou agora, por sozinho. Aí falou, tá. Meu Deus. Parece que ele acertou o time certinho. Na hora que eu usei a última, ele... Pau. Ali era pra você correr base, você tava morrendo. Vou parar alguém aí, vou parar alguém, hein. Parei um. Ok. O filho da peste reviveu. Pior que ela só tem um ponto, velho. Não corre, não. Vai morrer à toa. Vamos olhar mais essa questão de ponto, pô. Ela só tem um. Não, mas tá tudo parelhado. É só o Zio e a Violet tava morta. E vai, tchau. Tô aqui, tô aqui. Olha ela aí, olha ela aí. Joguei nos pés dela, joguei nos pés dela. Tô aqui na cola. Mandei uma ultimate. Eita, ela correu na hora, velho. Ela nem se moda aqui. Espero ela. Palmas, palmas. O lobo ficou perdido, velho. Tô subindo, tô subindo. Vou roubar, roubei. Eita, errei. Parei um, parei um. Ajuda. Ajuda como ali? Só um milagre nessas horas, viu? Desgraça. Coringa, tá vindo, tá vindo. Os caras vêm de nós. Os caras esquecem os caras lá. Pô, cara. As almas aparecem mesmo, é isso? Aparece, velho. Que sacanagem. Que sacanagem. Ela ganha realmente uma mobilidade bacana quando usa a segunda skill. Pronto. Peguei. Ah, mano. Perdemos, cara. Infelizmente. Mas foi bacana, foi bacana. Herói não é boa. É legal. Ela é uma maga tank. Ajuda bastante. Ela tem uma boa mobilidade. Mas vamos analisar ela um pouco mais. Jogar um pouco mais com ela aí depois. Pra ver no que é que dá, meu parceiro. Mas parece ser um herói muito bom. E de graça, meu parceiro. Ela tem a injeção na testa. 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 Obrigado.